Que vem lá, sou eu Que vem lá, sou eu Irimba bateu Capoeira sou eu Eu venho de Londres Venho de Londres Jogo capoeira Capoeira sou eu Mas sou eu, sou eu Eu sou o prevenuto O montador cavalo O fumador charuto Mas sou eu, sou eu Eu sou o prevenuto O montador cavalo O fumador charuto Que vem lá, sou eu Que vem lá, sou eu Irimba bateu Capoeira sou eu I come from a land so far I disabove as a burning star And I know where I want to go And I know where I want to go Stepping on every stepping stone Que vem lá, sou eu Que vem lá, sou eu Que vem lá, sou eu Irimba bateu Capoeira sou eu Amém.